Eu vou te bater tanto que as pessoas vão pensar que és punheta na puberdade. Tendo em conta a brutidez com que te estupro, a única vantagem que tens neste reencontro é perderes a virgindade. A tua conduta cheira mal. Caguei e limpei-me com o papel que desempenhas na sociedade. Eu sou o tipo de rapper que rima com agressividade e te exibe a brutalidade. Seu Paspálio, vais ter que me ouvir porque eu vou ter que quebrar a tua coluna, a tua rádio e eu vou conquistar muitos ouvintes. Antes de eu começar a te matar, a joelha se cai e suplica. Isso implica que a morte hoje será o teu destino. Tem tantos ciência aqui, mas eu não vou te matar consciente. Apenas vou te deixar consciente que tu nunca vai me dar medo nem que tiveres a usar uma toca. Eu sempre acreditei que você trabalha na Odebreche, mas do jeito que estás a me chupar, acho que trabalhas na Odebreche. Antes de sair de casa exercito meus buques e buco muito, por isso ando sempre bem bucado. E você não vai ganhar essa batalha porque a rima que você preparou além de podre é bem bucado. Eu tô muito mal... Eu tô muito mal... Eu tô muito mal... Eu tô muito mal...